Bom dia pessoal, estamos aqui na comunidade de Santa Júlia, aqui em sentido Meritituba, tudo parado aqui, já estamos aqui há três dias sem janta, sem almoço, sem água, tem criança aqui sem leite, sem o que comer aqui, nós estamos aqui sem nada aqui, pedimos aí a colaboração dos amigos caminhoneiros, de toda a comunidade aí, de todo o Brasil aí, tem um caminhão lá atrás lá pegando fogo, você entendeu? E nós queremos aqui é só chegar ao nosso destino, nós estamos trabalhador, o pessoal aí está trancando aí a BR aí, nós estamos aqui sem passar, família passando necessidade, passando aqui sufoco aqui, por causa de pessoas aí que muitas das vezes não tem a consciência de colaborar com o trabalhador ao qual nós estamos aqui. Então nós estamos aqui reivindicando o direito da sociedade, de todo o profissional caminhoneiro, de todo o trabalhador, você está entendendo? E nós queremos só chegar ao nosso destino, só queremos só trabalhar e é isso aí que nós temos para dizer para vocês aí, pedimos a sua colaboração, a sua ajuda aí para todos nós aí. Um abração, obrigado aí. E a hora que eles quiserem reivindicar, a hora que eles quiserem reivindicar as coisas, eles vão para a porta do congresso, não é fechar serviço de motorista de caminhão não, todo mundo, só parte para cima de motorista de caminhão. É só, pedimos que desbloqueie a nossa rodovia federal, desbloqueie a rodovia federal, a rodovia federal não é para estar com a pista trancada, nós estamos aqui para trabalhar e não estamos aqui para ficar parado, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. A água já acabou, o alimento já acabou, nós não temos mais o que fazer aqui.